Na paz, seja aos corações. Jesus é o parâmetro da subsistência à vida de todos nós. Nos ensinou que o amor reflete ao bom senso que cada um tem, em prol das ações necessárias, para que possamos superar nossas fraquezas e os erros cometidos, sem nos culparmos mais pelos mesmos, nos dando a disposição para o trabalho e o servir. O passado fica às lembranças. No presente, o momento é de trabalhar para se criar as vibrações do futuro melhor. Enquanto lamentarmos o passado, deixamos de aproveitar o presente, deixamos de acreditar ao futuro. E, através da misericórdia do Cristo, que nos dá oportunidades de renascermos neste planeta tantas e tantas vidas necessárias para que pudéssemos rever todos os conceitos até então firmados na inteligência e num poder material trazido de uma outra esfera. O poder conflitante que os homens insistem em ter, que acabam não os levando aos páramos da paz tão desejados, dentro da dificuldade do entendimento que se tem diante do quadro de vida que cada um vive. Jesus vem pacientemente ensinando a cada um a buscar a verdade, buscar a riqueza eterna, buscar o desenvolvimento da inteligência com o equilíbrio do coração para que cada um possa firmar-se e equilibrar a sua vida não dando oportunidades às fraquezas geradas pela falência dos sentimentos que permitem que hajam doenças ainda na Terra. Todas essas doenças são geradas pela fragilidade humana de se amar, de se entender, de se perdoar. Ainda não consegue entender que o amor e a razão na sua vida na Terra, mesmo eles buscando o amor entre casais, com os filhos, amigos, ainda prisioneiro nas situações de acúmulo terrestre, não cultivam em sua alma a riqueza necessária para a eternidade. Jesus, mais uma vez, vem nos ensinando como utilizar-se dos bens que na Terra lhes são dispostos a fim de que possam superar todas as dificuldades de amar. O tempo é o grande professor que nos ajuda a entender os nossos semelhantes estão ligados a nós, a razão pela qual convivemos em sociedade, em todas as regiões planetárias, visíveis e invisíveis. O ser humano não busca solidão. Esta solidão lhe causa medo, lhe causa pânico, lhe causa insegurança. Buscando ele essa convivência, não podem apenas criar castas seletivas, achando que com isso terão mais harmonia ou mais felicidades, trazendo em todo o processo reencarnatório, em cada um uma oportunidade de se melhorar. É a razão pela qual a comunicação entre os mundos nunca cessou e não cessará mesmo com as dificuldades vindouras entre os planos físicos e os espirituais. Cabendo a cada um, através de sua conduta, reestabelecer o equilíbrio emocional para manter a sua antena ligada aos comunicadores do mundo espiritual, que lhes trarão todos os parâmetros de vida para as decisões necessárias do dia a dia. Para tal, sabendo das necessidades que o planeta enfrenta e vendo que há grupos na Terra desenvolvendo essas afinidades fraternais, sendo despertado pelas ondas vibracionais de amor, levando a confiança e uma reestabilização de união entre os seres humanos. Para isso, o mundo espiritual se reúne para ajudar ainda mais a vida daqueles que estão enfrentando as suas provações. Ninguém está só, nenhuma família está só, nenhum ser humano está abandonado. Na misericórdia infinita, as ondas vibracionais chegam aos ouvidos desses irmãos e funcionam estimulando esses seres na fonte de vida, no cérebro, no coração, na vontade, na vontade de ouvir, na vontade maior de refletir e, com isso, prestar atenção as orientações que do coração do Cristo parte para com a humanidade, que está vivendo essa transição íntima, científica, material, mental. A providência divina agindo em consórcio com as preces dirigidas, as súplicas dos irmãos, vem desenvolvendo essas loções que são entregues aos irmãos através dessas ondas vibracionais que emanam esses fluidos que agirão em todos os ambientes terrestres, envolvendo todos no planeta que assimilaram esta vibração conectados por diversas antenas espalhadas na terra, médiuns, sensitivos, sacerdotes e todos os que emanam palavras de ânimo e fé para aqueles necessitados, nem sempre do amparo material, mas o principal, o amor, o sentimento necessário para estabelecer o equilíbrio entre a vida e as ações que cada um pratica. Deus está em toda parte, que Deus está dentro de cada um, Deus está no planeta, nas formas pelo qual a vida se estabelece. em cada ser, em cada ser vivente. Você enxerga Deus pelo olhar que você tem diante da vida em que você professa. A caridade faz juntar os fluidos colhidos de todas essas pequenas partículas de Deus, da natureza do ar, nas vibrações de amor e do desejo de cura para cada um e são colocados em uma molécula e cada uma dessas moléculas é direcionado através dos gestos de amor que cada um praticar ou praticará durante todo o dia. é a presença do Cristo em sua vida neste momento. Cada um receberá aos que estão presentes a partir desse exato momento e iniciaremos a aplicação desses fluidos nos pontos espalhados pelo Brasil onde as famílias se reúnem. Aqueles que estão acompanhando pela vibração através das ondas ao meio-dia os espíritos estarão presentes neste exato quadrante do horário do Brasil o horário de cada localidade mundial os espíritos obedecendo aos ciclos planetários chegarão dentro desse quadrante do Brasil para com o mundo. Em alguns lugares o horário a menor em outros a maior do meio-dia. Na prece a Nossa Senhora que cada um em seu lar irá fazer abrir a porta do seu coração e sentir e ver a manipulação fluídica acontecendo nos seus algodões e nas suas águas. É o amor que cura. É a vibração do amor que pacifica. É esta vibração que a humanidade precisa. Para os núcleos por onde foram direcionados os sensitivos já estão ocorrendo a fluidificação. Na matriz inicia-se agora. Aos que estão acompanhando pelas ondas vibracionais, ao meio-dia é o tempo necessário para o deslocamento de todos os irmãos, de todos os continentes, países, arquipélagos, ilhas, espalhados pelo planeta. É hora de pacificar a humanidade. Gratíssimo. Aplausos.